Música Os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber que institui a Rota Turística Vinhos de Altitude de Santa Catarina. Vários municípios fazem parte da rota, que tem como objetivo ajudar na divulgação dos vinhos, vinícolas e pontos turísticos da Serra Catarinense. O Planalto Serrano de Santa Catarina é uma região super procurada por turistas de todo o país e até do exterior, por ser a região mais fria do Brasil e por sua paisagem exuberante, com florestas, cachoeiras e quênios. É o único local, Sr. Presidente, onde a precipitação de neve é certa. Mas, além de todos esses atrativos naturais, o Planalto Serrano também possui renomadas vinícolas que produzem vinhos de alto padrão de qualidade, premiados inclusive internacionalmente. Obrigado.